Os casos ativos no início da bandeira vermelha eram de 12 mil, hoje são de 13.318. Então a contaminação, ela continua, se não estável, em alta. E a taxa de transmissão, que era de 1.04, caiu para 0.95. Com a taxa menor do que 1, nós já podemos voltar à bandeira laranja, porque sempre foi esta a explicação dada pela Prefeitura. Teve grande avanço com a primeira semana de restrições de bandeira vermelha? Não. Teve algum avanço? Sim. A diminuição na taxa de transmissão. Com isso, se houver bom senso da Prefeitura, se a Prefeitura se basear na ciência e nos números, nós teremos uma diminuição nas restrições. Não sei se vamos baixar da bandeira vermelha para a bandeira laranja, mas ainda que fiquemos na bandeira vermelha, a autorização e a permissão para que setores voltem a trabalhar, principalmente aqueles setores que empregam mais pessoas e que o cidadão precisa do exercício profissional para levar o ganha-pão para dentro de casa. A taxa de contaminação baixou de 1. Era 1.04, hoje está em 0.95. Então, esse lockdown vermelho da Prefeitura alcançou um resultado positivo mesmo, que foi esse. Tímido, mas alcançou. Então, em tese, se a Prefeitura seguir aquilo que ela fez até então, ela tem que anunciar hoje uma diminuição nas restrições. Se fará ou não fará, só tem uma pessoa que sabe, Rafael Greca. Porque até ontem à noite não havia uma decisão da Prefeitura, uma decisão cabal e tomada sobre a mudança na bandeira. O que eu tenho tentado fazer aqui ao microfone do Jornal da Mercosul, é uma visão geral. Que não ignorem os problemas. De que não pense que apenas um caso importa. Que tudo importa. Importa sim a falta de leitos. Importa a taxa de transmissão. Importa o número de casos ativos. E principalmente as vidas que se perdem. Como também importa nós olharmos a situação das empresas, das famílias, dos trabalhadores. da necessidade que as pessoas têm de terem um mínimo de sustento. Eu lá no começo da pandemia usava uma expressão, que vou pedir licença para repetir agora. O boleto não pega coronavírus. O boleto não vai para o hospital. O boleto não precisa de tubo de oxigênio. E o boleto não falha. Porque o boleto chega.